O governador anuncia mil vagas para o concurso da Polícia Militar do Ceará já da ordem para contratarem a empresa e lançar o edital logo, logo. Além disso, tem mais 1.600 vagas em outros cargos da segurança do Ceará. Fica até o final que você vai saber tudo sobre essa notícia. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superarem os seus bloqueios e gabaritar matemática nos concursos. E olha só, antes da gente começar, já deixa o like aí e também inscreva-se no canal e ative as notificações apertando o sininho que todo dia tem vídeo novo e você vai vir evoluir junto comigo para passar no concurso mais rápido. É isso mesmo, pessoal. O governador do Ceará anunciou hoje novos editais dos concursos de segurança do Ceará com mais de 2.000 oportunidades. Ó, vão ser 2.600 oportunidades para Polícia Militar mil vagas, Polícia Civil vão ser 500 vagas, Bombeiro 500 vagas e Polícia Penal 600 vagas. Essa notícia está na Folha Dirigida e você, ele também fez um, estava num vídeo falando sobre essas coisas, o governador. Isso faz parte do plano dele de fortalecer a segurança pública no Ceará. E olha essa frase aqui que ele falou, já vou dar a ordem nas próximas semanas para a contratação da empresa, para que possamos preparar e lançar imediatamente os editais da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Perícia Forense. Destacou, eu mano de freitas. É isso mesmo, pessoal. Então, ó, não deixa para estudar perto. Se você tem o sonho de ser Policial Militar no Estado do Ceará, já começa a se dedicar a qualquer outro cargo desse. Por quê? Baseado no último edital, é assim que a gente estuda, porque a chance de mudar é pouquíssima. Inclusive, no último edital, caiu o raciocínio lógico, matemática, e foi a matéria que mais derrubou os candidatos. Eu recebi muitas mensagens de muitos alunos que passaram e também muita gente que não conseguiu fazer a pontuação lá. Então, chegou a hora, se você é um desses, do segundo caso, chegou a hora de você mudar. E é por isso que eu preparei um mega desconto no meu curso para a PM Ceará, caso você queira ter o meu acompanhamento. Aqui no MPP, a gente pega na tua mão e só larga quando tu vai assinar a posse. O link do curso está aqui nos comentários, está fixado, é só você clicar e aproveitar esse mega desconto que nós preparamos. E melhor, você vai ter dois cursos pelo preço de um. Vai ter raciocínio lógico e português, a dobradinha, com a matéria que mais reaprova e a matéria que mais cai. Bora gabaritar, curso de exercícios, cronograma de estudos para você não se perder nunca. E, se tiver dúvida, tem o suporte da dúvida. Não perde tempo, já clica aí e eu te vejo na aula. É isso, pessoal. Essa é a notícia. Mil vagas, comece a sua preparação. E olha só, deixa eu te falar uma coisa. Já deixa o like aí, se tu curtiu. E vamos juntos, te vejo na aula do curso e no outro vídeo aqui. Forte abraço. E aí Tchau. Tchau.